Super Simples completa 5 anos com 6 milhões e meio de microempreendedores. Candidatos do Enem terão guia com orientações para a redação da prova. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Rede Social vai ajudar a incentivar o transplante de órgãos no Brasil. Facilita para que qualquer indivíduo deixe claro a sua opção por ser um doador. Comissão da Verdade terá página na internet para compartilhar informações em todo o país. A partir do ano que vem, vítimas da ditadura vão contar com apoio psicológico. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Comissão da Verdade que investiga violações de direitos humanos no período entre setembro de 1946 e outubro de 1988 terá uma página na internet para compartilhar informações em todo o país. Hoje, os integrantes da comissão se reuniram com representantes de comitês estaduais. Ele foi preso político. Em 1964, com 23 anos, o jornalista Jarbas Silva Marques passou 17 dias numa prisão em Goiás, sendo torturado. Três anos mais tarde, seria preso novamente, só que desta vez passaria 10 anos numa cela. Sou sobrevivente. Eu tenho quatro sequelas físicas de tortura. Eu tenho otite crônica, eu tenho varicocele de torturas sexuais e eu tenho... Me quebraram a cabeça e eu tenho uma lesão que é com relação a um desfocamento de imagem. Miqueias participou da luta armada do Araguaia entre 1972 e 1974. Viu mais de 50 colegas morrerem em combate. Ele e uma amiga conseguiram se salvar pela água. Até hoje, aos 74 anos de idade, tem tudo na memória. A Alice, quando eu retirei ela de lá, foi Alice. Gastei 19 quilômetros de nado duas noites para retirá-la lá do Araguaia e chegar em São Paulo. Foi presa lá e trazida para Brasília. Jarbas e Miqueias podem ser testemunhas para ajudar no esclarecimento de crimes de violação de direitos humanos durante o regime militar. Por isso, vieram a audiência pública realizada pela Comissão Nacional da Verdade. A audiência foi para ouvir sugestões da sociedade civil sobre a melhor maneira de prosseguir com os trabalhos e trocar informações. Representantes de 19 estados e mais o Distrito Federal apresentaram um balanço do que foi feito até agora. A Comissão Nacional também fez o mesmo. Precisamos ter o complemento dessas comissões estaduais, tanto institucionais como esses comitês da sociedade civil, que também são de âmbito estadual. Tudo isso num trabalho complementar e integrado para que nós possamos, dentro de dois anos, ter um resultado adequado às nossas finalidades. Oficiamos o seu ministro da Justiça no sentido de que nos diga há quantas andam o trabalho de um lucro que foi criado no Ministério da Justiça para identificar as ossadas e saber a esses familiares e dizer, olha, esse é do seu filho, esse é do seu marido, esse é da sua esposa. A comissão anunciou o lançamento de uma página na internet para compartilhar informações em todo o país. O site vai trazer as informações pertinentes, as pautas de trabalho, o e-mail para ser acessado por todos aqueles que têm interesse, os telefones, o endereço. O prazo para funcionamento da Comissão Nacional da Verdade é até 2014. Ao final dos trabalhos, um relatório deverá ser encaminhado às autoridades competentes com todas as informações que possam auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais dos mais de 100 desaparecidos políticos. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção E quem sofreu violência no período militar vai poder contar com apoio psicológico especializado. São as clínicas do testemunho, uma rede de atendimento que vai funcionar em todo o país e de graça. Foi em 1979, com a lei da anistia, que Vicente retornou ao Brasil. Ele foi preso três vezes durante a ditadura militar. Numa delas, ficou detido por quatro meses. Da prisão, seguiu direto para o exílio. Foram nove anos entre Chile, Holanda e Canadá. Mais de 30 anos depois, Vicente recorda o que sentia. A tortura é o momento mais traumático Porque, para extrair de você informações, eles utilizam métodos bárbaros. O exílio é uma morte social, porque você fica privado do seu meio, da sua história, das suas raízes, do seu país e dos seus projetos. São histórias como a de Vicente que levaram a comissão de anistia do Ministério da Justiça a iniciar uma nova ação voltada às vítimas da ditadura. A partir do ano que vem, quem sofreu algum tipo de violência no período militar vai poder contar com o auxílio psicológico. Nós abrimos um edital que selecionará propostas a serem apresentadas por entidades da sociedade civil, com ampla formação especializada em atendimento a vítimas da violência do Estado. E estas propostas serão apreciadas por um comitê de seleção e, na medida em que elas forem efetivamente contratadas, elas constituirão uma rede nacional de clínicas do testemunho. Essa rede terá que trabalhar de forma integrada, segundo metodologias que serão construídas conjuntamente com esses profissionais e passará a prestar o serviço de atenção e apoio psicológico às vítimas. O Ministério da Justiça acredita que 70 mil pessoas podem vir a ser pacientes atendidos pelo programa. De acordo com o presidente da Comissão de Anistia, a iniciativa é mais uma forma de reparação para aqueles que foram atingidos pela violência da época. O Estado depende do testemunho dessas pessoas que no passado foram perseguidas para que ele possa hoje exercer o seu direito à memória. E no momento em que o Estado chama o cidadão que no passado ele perseguiu a prestar um novo testemunho nos dias de hoje, nós temos aí o risco de revitimização, de se reviver essas dores. E o Estado depende, portanto, desse testemunho e ele tem a obrigação de proteger essas pessoas contra esse risco da revitimização. Serão investidos no projeto 3 milhões de reais neste primeiro ano. As entidades podem apresentar propostas até o dia 3 de agosto. As aprovadas devem receber até 600 mil reais para funcionar por até dois anos. Todos os detalhes estão no site que aparece na tela. Usuários do Facebook agora podem avisar os amigos virtuais que são doadores de órgãos. Isso porque o Ministério da Saúde fechou uma parceria com a rede social que agora tem um aplicativo onde o usuário pode selecionar a opção de anunciar que é um doador. O Facebook é um espaço na internet em que as pessoas podem se comunicar, trocar mensagens, fotos e vídeos. No Brasil, essa rede social tem 37 milhões de usuários. Com o acordo firmado nesta segunda-feira, quem faz parte dessa rede vai poder dizer se quer ser doador de órgãos. O uso de redes sociais é mais uma ação do governo para aumentar o número de doadores de órgãos. Nos Estados Unidos, depois que a mesma ferramenta foi lançada três meses atrás, a quantidade de pessoas que dizem querer doar os órgãos cresceu 40%. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde acredita que a medida pode ajudar a diminuir a fila de pacientes que precisam de transplante. Nós estamos muito felizes porque acreditamos que essa iniciativa, em parceria com o Facebook, vai aumentar ainda mais o número de doadores. Primeiro que facilita para que qualquer indivíduo deixe claro a sua opção por ser um doador, registrar em vida que gostaria de ser um doador. Nós não estamos mudando nenhuma regra, nenhuma lei, não estamos mudando nenhum procedimento que faz com que o nosso Sistema Nacional de Transplantes seja maior, público e bastante seguro. O Ministério também tem adotado outras medidas de estímulo aos transplantes, como um incentivo a hospitais que realizam transplantes mais complexos. Os centros que fazem transplantes de rins, por exemplo, estão recebendo 30% a mais pelo procedimento. Além disso, na semana passada, o Ministério anunciou que vai destinar 10 milhões de reais para comprar imunoglobina, um medicamento que trata os pacientes que têm rejeição aguda depois do transplante de rins. A imunoglobulina é um dos jeitos de a gente prevenir esse tipo de rejeição. Então ele vai permitir que eu faça o diagnóstico e trate essa rejeição moral. Um balanço apresentado nesta segunda-feira mostra que as medidas podem estar surtindo efeito. O número de doadores aumentou no país. No ano passado, existiam 11 doadores para cada 1 milhão de brasileiros. Entre janeiro e abril de 2012, o número subiu para 13 doadores em cada milhão de pessoas. O número de transplantes também aumentou. Nos primeiros quatro meses deste ano, foram feitos quase 8 mil transplantes, 2 mil a mais do que no mesmo período do ano passado. No Brasil, 95% dos transplantes são feitos pelo SUS, o que torna o país o campeão mundial em transplantes feitos em hospitais públicos. As campanhas de conscientização podem ajudar a melhorar esses índices. Isso precisa de uma campanha educacional, ilustrativa e, mais do que tudo, de sensibilizar o aspecto humano da população para que possa, naquela circunstância trágica, encontrar substrato para essa generosidade que depende, da qual depende o transplante. É importante que as famílias discutam isso, que quem quer ser doador fale para a sua família, que se infelizmente acontecer de ter uma morte encefálica, que a família respeite a vontade do doador e que doe os órgãos. Sem doadores, nós não temos transplante. E 20 milhões de reais serão investidos na construção de novas unidades básicas de saúde e polos da Academia da Saúde em 23 estados. Só para as unidades básicas serão quase 14 milhões de reais. Os outros 6 milhões vão para as academias. As ações fazem parte da Política Nacional de Fortalecimento da Atenção Básica, coordenada pelo Ministério da Saúde e executada por estados e municípios. Mais de 6 milhões e meio de microempreendedores individuais já aderiram ao Super Simples, que completou cinco anos neste mês de julho. Hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou da importância desse regime tributário que incentiva os pequenos negócios no país. Essas empresas são grandes geradoras de oportunidades de trabalho, renda e riqueza em todo o país. Só as micro e pequenas empresas que estão no Super Simples são responsáveis por um em cada quatro empregos com carteira assinada no Brasil. É muito fácil e barato se tornar um microempreendedor individual, um MEI. Em poucos minutos, o cabeleireiro, a doceiro, o mecânico, o vendedor ambulante podem formalizar o seu negócio pela internet. O endereço é www.portaldoempreendedor.gov.br. Nesse portal, depois de se cadastrar, o empreendedor emite um carnê para pagar sua contribuição ao INSS, que é de apenas 5% do salário mínimo. No mesmo boleto, ele paga mais R$ 1,00 de imposto se trabalhar com o comércio ou com a indústria e R$ 5,00 se for prestador de serviços. Aliás, eu quero aproveitar para lembrar a todos os empreendedores que aderiram ao MEI que é preciso pagar essa contribuição todos os meses para que eles tenham seus direitos assegurados. Direitos como a licença maternidade, a aposentadoria por idade e o auxílio doença. E é claro, o direito de emitir nota fiscal, ter acesso ao crédito mais barato e ter seu negócio totalmente legalizado. Um mês depois da implantação do programa Brasil Mais Seguro, o estado do Alagoas já registra diminuição na violência. O número de homicídios, que registrava média de 22 por final de semana, foi reduzido para 12. E em julho, o DISC denúncia mais que triplicou o número de ligações, saltando de 7 para 25 ligações diárias. Terrenos vazios, sem construções, podem ser transformados em hortas comunitárias, por exemplo. Um edital para apoiar estados e municípios a implantarem projetos de agricultura nesses e outros espaços urbanos, recebe propostas até amanhã. Os produtos já estão embalados e prontos para serem vendidos na feira. Tudo sem agrotóxico e com certificação de orgânico. Nós somos produtores orgânicos já certificados, o que garante a segurança para quem vai consumir. Sabe que é um produto que é plantado, seguindo os manejos adequados de preservação e de saúde do alimento. Quem vê a plantação não imagina que nós estamos a apenas 25 quilômetros do centro de Brasília. Esta propriedade de 39 hectares é um exemplo de agricultura em área urbana. A proximidade diminui gastos com o transporte. Além disso, não existe a figura do atravessador. Os próprios produtores fazem a comercialização. Minha produção é vendida na Cias, no pavilhão dos orgânicos. E quando há um excedente, a gente comercializa para outros produtores que tenham o trabalho de revenda desses produtos. A produção é de 3 toneladas por mês, em média. E atrai até os compradores, que vão até a chácara em busca dos produtos fresquinhos. Venham sempre comprar aqui, que aqui é a base principal para ter saúde. O governo federal quer incentivar a agricultura em áreas urbanas e próximas das grandes cidades. Estados e municípios podem enviar propostas para receber recursos. O prazo vai até 31 de julho. Esse edital vai financiar três linhas. Na agricultura urbana tem três linhas, que é a produção, o pequeno beneficiamento e a comercialização. As iniciativas devem beneficiar famílias incluídas no cadastro único dos programas sociais do governo. As informações sobre o edital de apoio à agricultura urbana estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A experiência brasileira de combate à fome tem ajudado a comunidade dos países de língua portuguesa na implantação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Quem vai falar para a gente sobre essa cooperação do Brasil com os outros países da CPLP na área da Segurança Alimentar é Marcos Dalfabro, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Marcos. O Brasil se tornou uma referência mundial nessa área de segurança alimentar e nutricional nos últimos dez anos pelos programas que são desenvolvidos aqui no país. Esses programas vão se tornar uma referência para os países da CPLP? Boa noite, Paulo. Pois é, agora recentemente em Moçambique, nós fomos reunidos na CPLP. A CPLP congrega oito países, Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Timor, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé. Ou seja, país de língua oficial, a língua portuguesa. E o Brasil, de fato, participou da instalação lá do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional que foi ratificado pelos chefes de Estado na reunião de sexta-feira do dia 20. E, de fato, o Brasil tem muito a contribuir com esse país. Nós temos, como você falou, 28 milhões de pessoas, cerca de 10% da população desses oito países em vulnerabilidade social ou com uma segurança alimentar debilitada. E o Brasil, a partir de estabelecer o direito humano à alimentação, consignado na sua Constituição, tem um conselho de segurança alimentar adicional, tem uma plataforma de segurança alimentar adicional bem estabelecida, um plano elaborado com políticas como o Programa de Aqueciação de Alimentos, acesso à água, o próprio PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Brasil, eu acho, tem bastante cooperado e tem uma responsabilidade muito grande nesse tema. Agora, até o fim de 2014, foi estabelecido um cronograma de atividades para se implantar essa questão de segurança alimentar nesse país. Esses países vão contar com recursos financeiros para promover essa ação? A discussão toda foi para que em 2014 o conselho tenha, dentro do secretário técnico da CPLP, um orçamento permanente. Em 2012 e 2013 serão contribuições voluntárias, os países vão contribuir para o financiamento da manutenção do conselho e de se plantar atividades, que dialogam com três eixos. O fortalecimento da governança, para os países terem governança sobre o tema, o acesso à alimentação e o fortalecimento da produção de pequenos agricultores ou agricultores familiares, como nós dizemos aqui no Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Muito obrigada pelas informações, Paulo. Os alunos que vão fazer o Enem este ano podem contar com uma cartilha que orienta sobre a redação da prova. A repórter Priscila Machado tem ao vivo as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Essa cartilha reúne provas da última edição do Enem que tiveram nota máxima na redação. A ideia é mostrar aos alunos textos que estão de acordo dentro das exigências do Enem. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, esse manual dá mais transparência à metodologia de correção da prova e também ajuda os alunos no processo de preparação para a prova. É a primeira vez que a gente disponibiliza um guia com todas as competências que se espera da redação, com boas experiências de redação, as redações que tiveram as melhores notas no último Enem. Ele vai saber exatamente onde ele pode perder ponto, qual é a estratégia para ele ter o melhor desempenho possível e com isso a gente espera que orientados eles tenham a melhor redação e que a gente dê um salto também nesse requisito. O ministro também disse que os alunos vão ter acesso às redações corrigidas. O Enem 2012 está marcado para os dias 3 e 4 de novembro. A expectativa é que quase 6 milhões de alunos realizem a prova. Esse manual já está disponível na internet, no site do Inep e vai ser posteriormente distribuído a mais de 1 milhão e 700 mil estudantes de escolas públicas de todo o país. Renata. Muito obrigada pelas informações, Priscila. E a segunda Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que foi em Salvador, teve saldo positivo para o Brasil. Foram duas medalhas de ouro e duas de prata na competição que contou com delegações de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé em Príncipe e Timor-Leste. A Olimpíada pretende incentivar o estudo da matemática e a troca de experiências entre os países de mesma língua. A próxima edição está prevista para julho de 2013, em Moçambique. E enquanto os jogos acontecem em Londres, aqui no Brasil, o Rio de Janeiro se prepara para receber gente do mundo todo em 2016. E uma das preocupações é a locomoção dessas pessoas pela cidade. Os ônibus azuis já fazem parte da paisagem da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O sistema quer mudar radicalmente o transporte coletivo na cidade. Hoje você tem uma rede de transporte que não é muito racionalizada e você está racionalizando, você está diminuindo ônibus desde necessários em certos locais e trazendo essa população para dentro de ônibus mais rápidos, mais confortáveis, mais seguros, que se deslocam em linhas troncais. O BRT é um sistema rápido de transporte por ônibus. Os veículos trafegam em vias exclusivas, sem disputar espaço com os carros e fora dos congestionamentos. Assim, as viagens vão ser feitas na metade do tempo. Esta linha, a primeira, quando totalmente implantada, vai ter 100 ônibus, que vão circular 24 horas por dia com um intervalo médio de 3 minutos no horário de pico e vão levar os passageiros de Santa Cruz à Barra da Tijuca, um percurso de 40 quilômetros. Quem fazia o trajeto em ônibus comuns aprovou a mudança. Agora eu acordo 4h30, 5h. Os passageiros embarcam e desembarcam em estações como esta ou em terminais de conexão. O bilhete é vendido na própria estação. A tarifa é a mesma dos ônibus comuns e o sistema é integrado com esses ônibus e também com o sistema de trens. Os ônibus têm capacidade para 140 passageiros e são adaptados para pessoas com deficiência. E aqui dentro, ar-condicionado, um item indispensável para tornar mais confortável o deslocamento no verão carioca. Usuários também acham o novo sistema mais confortável. De carro velho, o motorista não parava no ponto, você ficava horas no ponto esperando, agora você tem uma estação coberta, você fica na estação, o ônibus para no ponto. Esse melhorou bastante. As obras do BRT estão em várias partes do Rio de Janeiro. Para a prefeitura da cidade, este é o principal benefício que os Jogos de 2016 vão deixar para a população carioca. Além de encurtar o tempo de deslocamento de quem normalmente anda de ônibus, ele pode ser um incentivo para que o motorista deixe o carro em casa, o que diminuiria os congestionamentos. Além disso, ele pode ajudar a mudar as condições de moradia da população mais pobre. Reorganiza toda a cidade, quer dizer, o sistema de transporte é um indutor do desenvolvimento urbano de qualquer cidade. Pela primeira vez, a gente está trabalhando fortemente, não só no transporte do BRT, mas sobretudo na integração do BRT com os demais meios de transporte de massa, no caso do trem e no caso do metrô. Estas são as obras de mais uma linha do BRT. Até 2016, vão ser quatro aqui no Rio de Janeiro. Juntas, elas vão ter 150 quilômetros de extensão. Os ônibus, menos poluentes, vão transportar 1 milhão 620 mil pessoas por dia. Bem mais do que o metrô e os trens transportam juntos hoje. Com o BRT, o sistema de ônibus comuns vai ser reformulado. Linhas que fazem o mesmo caminho dos veículos rápidos vão sair de circulação. Outras vão ser transformadas em linhas locais, que vão levar os passageiros até o BRT. E a rede de ciclovias vai ser ampliada. De 150 quilômetros, ela deve chegar a 450 quilômetros de extensão. Tudo para facilitar o deslocamento do Carioca durante e depois dos Jogos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho